Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda E hoje eu quero mostrar para vocês a sala VIP Advantage com parceria agora com a ELO O que tem dentro da sala VIP Advantage com parceria da ELO no aeroporto de Congonhas Eu já não posso já pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, dar aquele like, se inscreva, curta E também não deixe de clicar no sininho Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal, tá certo? Então, um dos cartões prioritários lá dentro é o Priority Pass Que você tem acesso aí à sala VIP gratuita, dependendo da categoria do seu Priority Pass Se for do cartão Advantage do Mastercard Black, você tem direito de até 4 entradas gratuitas por ano, tá certo? Você pode entrar você até 4 vezes por ano com o cartão Advantage Mastercard Black Apresentando o teu Priority Pass, tá certo? Do Santander Ou outros cartões que lá dentro aceita, como por exemplo o Mastercard Black, tá bom? Então, vamos seguir o vídeo aí para que vocês acompanhem Vamos conhecer então dentro da sala VIP Advantage e com parceria agora dos cartões Elo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto